Num bravo mar vai minha nau E o céu não tem mais luz Porém eu sei que o fim da vau Não me afastará do amor de Jesus O vento sopra com mui furor E um furacão produz Porém eu sei que é o tentador Que quer me afastar do amor de Jesus O mar começa a se acalmar No céu já vejo luz Porém se o fim da vau voltar Não me afastará do amor de Jesus 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 Amém Amém Legenda Adriana Zanotto